E tamo de volta com mais Total War Troy Vamos lá galera, vamos tentar conseguir um dinheiro aqui Com nossos amiguinhos Os caras meio que não gostam de mim né, porque eu tô meio Tô longe dos caras e tô E tô ficando muito forte né Vamos ver aqui com os amiguinhos troianos Se eles aceitam bronze em troca de dinheiro vai 50 e deixa eu ver 100 não 200 de bronze, caramba 300 pronto, vamos lá Perfeito A gente tem tanto bronze que vale a pena Vamos fazer uma prece pra Zeus aqui E pedir pra ele tacar raio nos outros No próximo turno se a gente tiver combate A gente vai tacar raio nos inimigos Vamos lá, vamos passar Prece de Zeus atendida Beleza Nosso aliado tomou a Calidonia Caramba Heleno O Heleno foi rápido aqui hein Vamos lá O cara foi bem rápido né Filho da mãe Eu acho que ele não consegue tomar a cidade não Deixa eu ver Acredito que ele apanha Se ele tentar tomar essa cidade aqui Vamos vir aqui Tem um exército inimigo bem poderoso aqui hein Vamos se mover nessa direção aqui Eu queria tomar a Calidonia pra mim Eu não queria que o meu aliado Heleno tivesse a Calidonia Pra eu poder ter ouro Droga Mas agora já era Agora ele já tomou pra ele a região Deixa eu ver aqui Olha lá Templo de Zalmox Isso aqui é interessante Isso aqui me daria uma Uma unidade de Cadê? Tem uma unidade chamada Zalmox Que é de um ritual Essa unidade de lanceiros aqui Essa unidade aqui Eu poderia receber esses guerreiros de elite Peso pesado Titanismo Caramba ele tem um bônus muito roubado Vamos construir coleta de madeira aqui Que vai ser a melhor coisa que a gente faz Vamos fazer tenda de madeireiro Eu não tô afim de fazer uns prédios muito merda não Mais recurso Mais madeira por turno Mais munição Menos crescimento Eu não quero diminuir o crescimento Vamos fazer Cabana do artesão Que aumenta o recurso de toda a província Aí se eu tomar a região de term Eu consigo me safar E tomar os recursos dos outros aqui Vamos vir pra cá com o nosso exército E vamos ficar aqui numa Vamos vir pra cá nessa região Que eu não sei se eu quero lutar contra esse cara aqui não O exército dele tá full stack Ele vai tá curado E ele vai dar um trabalho pra gente Pesado aqui Aqui seria bom dar upgrade pro nível 3 Pra gerar comida Vamos lá Eu só acho que eu vou tirar Esse negócio de caça aqui Eu vou fazer o outro Porque a minha influência subiu A influência trácea é grande Eu não preciso Dessa região aqui Será que eu consigo Antíçara Do meu amigo aqui Será que ele troca de território comigo Vamos lá maluco Eu te dou um território E você me dá o outro Deixa eu ver Kition é esse aqui Kition Será que ele aceita? Por antíçara? Hum Ele não aceita Cara Valor de comércio O ouro O ouro do território É tão bom Que ele não aceita Então vamos lá Vamos ver outro território Será que ele aceita A cidade de Atalana? Aí é que tá Cidades são muito importantes Será que ele aceita bronze? Eu só tenho uma cidade Que gera bronze Não posso dar mais Nenhum território pra ele Agora que eu tô pensando Agora já era Uma hora Uma hora Eu vou ter que tretar com o Heleno Se for desse jeito A minha quest Anax da Trácia Não vai poder ser feita Se o Heleno Tretar com a gente Faz aqui o trade Se o Heleno Ficar no caminho A gente não vai ter Condições de Fazer um exército Grande Exército grande não De tomar o território Que poderia ser nosso Né? Deixa eu ver Recruta aqui Uns arqueiros Acho que eu não tenho Nem grana Cara Vamos vir pra cá Pra essa região aqui Na real vamos vir pra cá Que aí eu vou poder Recrutar os As unidades mais Míticas Mitológicas Quando eu vier pra cá É melhor assim Vamos passar o turno E rezar pra não se ferrar Aqui Poseidon ataca Acordo de permuta Uai, acabou Ok Vamos lá É nosso O inimigo O Heleno Perdeu a batalha ali Vamos atacar Com a postura Aqui do grifo Aqui A grande caçada Que a gente corre Pra Cacildes Vamos lá Ele acabou De ter uma luta Aqui Ele acabou De ter uma baita De uma luta Aqui E se ferrou Vamos rodear Aqui Vamos rodear O inimigo Aqui Por isso que eu não queria Trazer o aliado Pra batalha Ele tomou o território Que era meu ali Depois eu vou ficar Pensando Depois eu penso Melhor se vale a pena Mas provavelmente Não vale a pena Mais não Tá bom Agora eu posso Recrutar umas unidades Boas Eu tô sem dinheiro Olha só Droga Arimaspus Eu tô sem dinheiro Cara Caramba Nem o gigante Não pode Ah, o gigante Já tá no limite Eu não posso recrutar Hum Eu posso recrutar Uma vanguarda de gigante Mas eu acho que eu vou Recrutar arqueiro Na moral Pronto Recruta uns três arqueiros Puts Vai ficar faltando Ah Meu Eu tô pobre Eu tô pobre Pobre Recruta mais um cara Desse aqui Ae Eu tenho condições Agora Eu tenho um exército Bem pobre aqui Mas eu vou conseguir Pronto Faz uma outra permuta Aqui Construção disponível Aqui Já dá pra melhorar Isso aqui Ah Madeira por turno Ah Vamos melhorar aqui Eu só não sei se vale a pena Atacar agora Acho que vale Eles estão enfraquecidos Eles tem uns trovadores Aqui Vamos lá Vamos atacar E vamos lá Vamos usar aqui A nossa cavalaria Cala a boca Velho Vamos aproximar O pessoal Aqui Manda pra cá Cadê a carruagem Eu botei duas carruagens Desse lado aqui Infelizmente Elas são leves Né Elas vão dar Pouco dano Nos inimigos Vamos ver se essa Esses cavalos aqui Dão dano Nos caras ali Vamos lá Vamos meter machadada Ali Ou lança Ah lá Acertou o maluco Vamos ver Vamos ver o dano Vamos ver o estrago Caramba Acertou o maluco Acertou o cara Volta 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 Para não morrer Aqui Manda os gigantes Esse cara Vai morrer Esse cara Não tem condições De aguentar Todo o dano Que ele vai tomar Aqui Ele vai morrer Eventualmente Ele não vai aguentar Ele tá tomando Toda a rajada De De tiro Ali Ele não vai Aguentar não Eu vou vir pra cá Com meu grifo Porque eu vou Atravessar esses caras Aqui com ele Vamos lá grifo Esse cara É trovadores Da planície Eles tem armadura Não tem armadura Não Quem é que tem armadura Aqui Montanheses Montanheses Trovadores Belicistas Esses tem armadura Não tem Tem pouca armadura Eu preciso tacar Raio neles Daqui a pouco Eu vejo isso Vamos lá grifo Tá voando Muita lança Aqui nos inimigos Aqui Eles não vão Tancar por muito tempo Vamos lá Zeus Zeus Toma raio Trouxa Já charge aqui Já mete lança Nos caras Ali Vem pra cá Segura esses caras Aqui Vamos ir pra lá Com o Riso Eu acho que eu vou Vim pra cá Tem uns caras Aqui Dando a volta No rio Vamos lá Vamos vir aqui Com a nossa carruagem Os seguidores de panho Eu vou ignorar Seguidores de panho Eu vou ignorar Completamente Maluco Só os gigantes Sozinhos Estão ganhando Essa batalha Aqui Os gigantes Estão ganhando Solo Isso aqui Só com os gigantes A gente está Arregaçando Aqui Beleza Estou destruindo Aqui Vamos lá Raio Zeus Zeus Caramba Pegou só dois Que droga Carruagem Ficou preso Aqui Carruagem ganhou Aqui a treta Vamos lá Vamos vir pra cá Com a carruagem Estamos ganhando GG Gigantes Gigantes São ignorância Pura Vamos lá Finaliza Esse cara Aqui Está morrendo Esse cara Não está morrendo Não Ele vai morrer Eventualmente Esse merda Pronto Usa a habilidade De recuperar Aqui Eu vou vir pra cima Desses caras Aqui com a carruagem GG Vamos pegar Vamos pegar todo mundo Aqui e ir pra cima Charge ali Bonitão Com gigantes Boa Toma Trouxa Devo Tacar Raio Acabou Acabou A carruagem Fez um belo De um estrago Do outro lado Ali Nos habitantes Da planície Os caras Não conseguiram Fazer nada Beleza Ganhamos Aqui Meu general Matou geral Vitória Incontestável Aê Algumas unidades Fizeram a festa Aqui Gigante Esses caras Aqui Vamos Espoliar E ocupar Não sei se vale a pena Vamos espoliar E ocupar Pra ganhar Pra ganhar Recompensa Pronto Controlei Uma região Gigantesca Aqui Perfeito Toda essa região Aqui É minha Desfaz Esse prédio Aqui de caça Esse prédio Das arpias Eu Eu acho Que eu não vou Querer arpias Galera Eu acho Que eu vou Desfazer Arpia É uma coisa Que eu não tô Afim de ter Esse exército Aqui Ok Eu queria Eu queria muito A Calidonia Por causa Do ouro Que tem aqui Maldito Não vai querer Me dar A Calidonia Infelizmente Infelizmente Não poderei Ter a Calidonia Porque o meu aliado Está se tornando Um problema Ele não tem condições De me De me fornecer A pedra Que eu preciso Aqui Vamos lá Vamos inverter Equilibrar o acordo Não Esse acordo Não tem como ser feito A gente tem que fazer Outro acordo Tira a pedra Coloca Ouro Né Coloca Deixa eu ver 10 de ouro Por Por Sei lá 100 de bronze 100 de bronze 100 de madeira Deixa eu aumentar Um pouco Aqui A IA Não sabe fazer Conta Então os caras Eles ficam Olha lá 25 tá bom A IA Por não saber Fazer conta Ela cancela A A permuta Com você Porque ela Não tem condições Mas ela Deveria ter Negado Fazer a permuta Ao invés de cancelar É isso que eu não entendo Vamos vir aqui Na vitória Homérica Eu preciso Destruir Argos Ítaca Emicena Eu tô longe Eu tô bem longe Eu acho que eu vou Tomar Essa região Aqui Eu vou tomar Essa região Aqui pra mim Ou eu continuo Descendo pra Essa região Aqui Aqui tem a Macedônia Eu não quero Destruir a Macedônia Eu quero Ficar de boa Com a Macedônia Vou pensar Nisso Meu exército Tá recrutando Aqui Eu vou Aumentar Minha Eu vou Aumentar O tanto de Comida Que eu tenho No próximo Turno Tomei Aqui o Lugar Vamos Descer Pra cá Vamos Tomar Essas Regiões Aqui Que são Dos nossos Inimigos A melhor Coisa Que a gente Faz Essa região Aqui De Semilha Eu preciso De comida Então eu preciso Continuar Avançando Vamos lá Hoste Imensurável Caramba Eu tenho Que ter Três Exércitos De hoste Você tá Doido Só que eu Não tenho Dinheiro Eu não Tenho Comida Pra manter Os três Exércitos De hoste Caramba O jogo O jogo Tá pegando Pesado Agora Tá bom Tá bom Tá bom Vou tentar Manter Fornece Dois Pra ter Dois O que eu preciso Fazer Requer Cinco Regiões Florestais Beleza Eu preciso De cinco Regiões Florestais Pra poder ter Um exército De hoste Grandão Aqui Vamos lá O ideal É fazer Comida Aqui Terra Arável E fazer Deixa eu Ver Guarnição Acho que não Perda de tempo Acho que vou Fazer mais Comida Aqui Crescimento O foda É influência Deixa eu Ver A minha influência Tá subindo Eu acho que eu consigo Manter a minha influência Alta Eu acho que eu consigo Manter a minha influência Bem tranquila E eu perdi O ritual Acabou aqui Eu já curei O meu exército Inteiro Com o sacrifício De gebelazes Mas acabou ali O ritual Vamos ver Se esses caras Aqui tem aliados Se eles tiverem Aliados Eu acho que eles Não possuem aliados Putz Eles são aliados Eles são Ah tá Ok É aliado Diplomático É econômico Do Heitor De Troia E dos caras ali Será que Valeria a pena Destruir Nossos aliados Diplomáticos Será que os peonios Aceitam a anexação É impossível Não Não encerra o pacto De não agressão Que eles não São amiguinhos Eu tô aqui pensando Eu poderia continuar Descendo né Pelagios Olimpio Eu poderia continuar Descendo aqui E ignorar esses caras Aqui Acho que eu vou fazer É o que eu vou fazer Eu vou ignorar esses caras Vamos continuar descendo Vamos continuar descendo Aqui Ignorar esses caras Ali E é isso Se a gente não fizer isso A gente vai Só ficar atrasado Na campanha Aqui Eu não acho Que eles tem amigos Pra poder resistir Ao nosso ataque Esses caras aqui Deixa eu ver Por que que toda vez Que eu ativo Diplomacia Vai lá pra cima Tá ligado É muito bugado Ah Vamos lá Eles estão Estão em guerra Com a Macedônia Ótimo Eu destruo eles E a Macedônia Fica feliz comigo Perfeito Então vamos vim cá Pra baixo Com as minhas hostes Já passa pela água Aqui Próximo turno A gente já desce aqui Dion Será que esses caras Aqui também estão Em guerra com a Macedônia Deixa eu ver Meu Deus Eu fico muito puto Com isso Ah Esses caras Estão em guerra Com pelas Esses caras Estão em guerra Com gente Que eu não conheço ainda Beleza Eu vou destruí-los E essa missão Não tem condições De fazer não Por enquanto Por enquanto Dá pra fazer não Essa missão aqui Impossível Fazer um exército Gigantesco Acho que não dá não Cara Eu ia fazer um exército Com esse cara aqui Porque eu ia tomar Aquela cidade ali Eu acho que agora Eu não preciso mais dele Acho que eu vou mandar ele embora Vai embora Pronto Eu ia fazer um exército Aqui Porque eu queria ele Pra anexar Essa cidade aqui Calidônia Ou Terni Mas eu não vou precisar I don't need you Man Eu vou vir direto pra cá E vou tomar essa região aqui A não ser que Ah Tem alguma coisa Pra ser feita aqui No grifo Acho que não tem O grifo demora um pouco A upar de nível O cérebro demora O cérebro demora menos Renda Renda com os Arimaspos Eu acho que eu prefiro Ser amigo dos Arimaspos Na moral Porque ter grifos inferiores Não é uma coisa Que me interessa Excedente populacional Ok Ah é Já posso dar um upgrade aqui Não dá Putz Preciso de dinheiro Pra dar upgrade aqui Deixa eu pensar Ahn Ahn Altar de dolmen É muito importante aqui O altar de dolmen É importante Eu preciso de 4 De excedente populacional Eu tô com 2 aqui Depois eu vou precisar Desses pontos Pra dar upgrade nas coisas Ahn Vamos lá de novo aqui Aqui vai crescer Pra caramba Essa província E vamos lá Maluco Declara guerra Eu não vou chamar meus aliados Pra vir junto Ahn Porque eles vão simplesmente Atrapalhar Vamos lá Meus aliados vão atrapalhar Na batalha aqui Tenho certeza É melhor Eu só declarar guerra Na minha Enquanto isso Vem pra cá Com esse exército aqui Sem medo Sem medo Sem medo Filhos dos derrotados Não gostei desse nome Não Não gostei desse nome Do exército Não Achei feio Ahn Vamos vir aqui em rituais Ahn Ainda falta 2 turnos Pra eu fazer um ritual Ok Mais um templo de Zeus Eu vou ter um bônus De 40 de graça Ao invés de 30 Isso é bom pra caramba Só que eu não curto muito Esse ritual não Esse ritual aqui De oferenda Eu acho ele Mais ou menos Tipo a graça de Zeus Tá lá em cima Tá no máximo Eu até posso Recrutar um minotauro Inclusive Mas não é o que eu quero Vamos passar Ou então Pera aí Quem é que tem dinheiro aqui Esse maluco aqui em cima Tem dinheiro Vamos ver Você quer o que maluco Bronze Madeira Será que eu consigo Dar bronze pra ele Deixa eu ver 600 de bronze Por 100 de dinheiro Doido Caramba consigo Então pera aí 1000 de bronze Por 200 Não 199 180 170 160 169 5 6 Ah boa Perfeito maluco Agora quando eu tiver Que construir alguma coisa Aqui eu vou ter a grana Como eu senti falta De diplomacia Hein Quando eu tava jogando Com o menor Não tinha isso A cidade brilha A cidade brilha Ah lá Melhoramos uma cidade Pro nível máximo Caramba Segundo os agricultores Eita seca Aí é foda Pedir ajuda Ahn Recorrer Recorrer a Vamos pegar Isso aqui Recorrer a pesca E vamos tomar Essa cidade aqui Que não tem ninguém Por que que não tem ninguém Aqui Que estranho Era pra ter alguém Aqui Que esquisito Por que que não tem ninguém Aqui Cara Ok Os machadeiros Perderam bastante vida Ahn Espoliar e ocupar Ou só ocupar Como eu vou dominar A província inteira Eu vou ocupar Eu não tenho por que Ficar espoliando Todos os lugares Que eu vou ocupar E o negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Eu vou mandar embora Esse cara aqui Porque ele é muito ruim Esse cara aqui também Esses machadeiros São terríveis Não dá pra ter machadeiro Pro resto da vida São ruins Mais recrutamento Pra unidade com escudo Ahn Deixa eu ver aqui Presságio falso Eu vou pegar carruagem Eu vou jogar com carruagem Agora Com o meu personagem Ahn E eu vou recrutar Eu preciso de 3 mil e pouco Pra recrutar o minotauro Eu posso recrutar o devoto De Zalmoxi Né Deixa eu ver aqui O ritual Ah lá Por que que eu ganhei Um devoto Um ju Por que que eu ganhei Um cara desse aqui Que eu não entendi Eu ganhei um devoto De Zalmoxi Pra recrutar Olha isso aqui Por que que eu ganhei Esse cara aqui Que eu não sei Porque eu ganhei Esse maluco aqui Que estranho Bom Eu preciso de 3.298 Pra poder recrutar Um minotauro Será que eu consigo Eu acho que eu consigo Ahn Vamos vir pra cá Com as hostes Eu acho que o inimigo Não tá aqui em Melibóia Ih ele tá Ahn Ele tá E eu vou ter que esperar Pra declarar guerra Contra ele No próximo turno Eu vou tá declarando guerra Será que eu consigo dinheiro Pra conseguir recrutar O minotauro Vamos melhorar Isso aqui E vamos fazer Um prédio aqui De Mais recurso Não Tira isso daqui Construir na hora Eu sou burro Hum Deixa eu ver Preciso de madeira Mais crescimento Olha Esse daqui é melhor O celeiro né Não Esse daqui Seria melhor Mas eu preciso De muito mais madeira Pra fazer Depois eu vejo isso Eu vou tá fazendo O melhor prédio aqui De recurso De todos Eu acho que eu não preciso Mais de ordem pública né Já posso tirar esse Negócio dos jogos aqui E colocar Dízimo do comércio Que seria recurso Vamos esperar Até o próximo turno Pra declarar guerra Com os outros Só sobrou duas quests Anax da Trácia E hostes imensuráveis Caramba Uma desvantagem Desse exército aqui Pros outros É que Eu não consigo Tanta comida Quanto eu gostaria né Vamos lá meu caro Enno Esse cara tem muito recurso né Eu preciso de Três mil de comida Enno O que você aceita em troca Você aceita pedra Deixa eu ver Duzenta de pedra Madeira Enno Trezento de madeira Pera aí Deixa eu ver Você aceita ouro Enno Deixa eu ver Sem de ouro Enno Eu acho que menos né Pronto Setenta Perfeito Me deu Três mil de comida Vamos lá Minotauro E Devoto Perfeito Meu exército agora Tá completo Eu tenho uma unidade De lanceiro Extremamente poderosa Armadura excelente Moral excelente Titanismo Essa unidade emite Um grito de guerra Que diminui o ataque Dos inimigos Caramba Caramba Maluco Foda E o minotauro É anti-herói Ele é duelista E ele é bom pra matar Herói Vamos lá Vamos passar Construção disponível Caguei Não tem como fazer Nada aqui Aqui tem uma parada De Templo de sabásio Eu vou fazer Esse templo depois Vamos lá Decretos reais Outorgados Qual que é o próximo Que eu tô pegando Agora Rebelião iminente Não Pera aí Tá Isso aqui Não é problema meu não A rebelião É do outro lado Eu peguei Uma parada aqui Ah Sabe o que aconteceu Aquela droga De Opção Que eu peguei Aquela opção Que eu escolhi De De receber A comida na hora Ao invés de Ao invés de ajudar Pedir ajuda Pros aliados Ela me ferrou aqui Não tem problema não Aqui não vai revoltar Permutas inspiradas Vamos de novo amigo Pelo menos Tá todo mundo De boa comigo Tá Os caras Não tão puto comigo Vamos lá Herói guarnecido Revolta É Vai ter uma revolta Aqui iminente Eu vou ter que fazer Essa Caramba Menos 14 Por que doido Instabilidade Tributo Caramba Que droga É um problema Isso Vamos declarar Guerra contra Esses merda Aqui Só não sei Se eu devo Atacá-los Na Eu vou atacar Eles no campo De batalha Mas vamos lá Para de vir Pra cá Diplomacia Mapa bugado Vamos lá Frígios A gente vai Tretar Meus irmãos Vamos lá Guerra Guerra Contra vocês Eu não vou chamar Nenhum aliado Adeus Vamos tomar Essa região Aqui pra gente Quer dizer Vamos saquear Ela né As hostes Só fazem saquear Beleza Graça de Zeus Devoção Pilhar É nosso Pra saquear Pra pilhar Vamos vir aqui Ritual Ritual de Gebelese De novo Pronto Minhas hostes Agora Enchem vida Acho que eu vou pegar Esse bônus Aqui Bem nível Baixo Pronto Todo mundo Que eu recrutar Agora Vai vir Nível Mais alto É uma boa Ter esse bônus Aqui Vamos ficar Fazendo uma Emboscada Aqui No meio Das árvores E a gente Pega os Caras Vamos lá Vamos atacar Esse exército Que tá do lado De fora Esses caras Vão ser Obrigados A lutar Com a gente No campo De batalha Zeus Tá do nosso Lado Mas Eles não Tão dando Nenhum bônus Pra gente Vamos lá E Vamos lá Eu coloquei Todo mundo Aqui nessa Posição Aqui Cala a boca Velho Eu coloquei Todo mundo Nessa posição Aqui Pra gente Poder pegar Eles E atropelar Os caras Aqui Vamos lá Bota Todo mundo Em grupo Aqui Tira Esses Caras Daqui Ativa O bônus De atropelo Aqui Do Rezos Olha Isso Cara O general Na carruagem Atropelando Todo mundo Eu acho Que essa Era a graça De jogar Com o Rezo É pegar A carruagem Pra poder Matar Todo mundo Na porrada É essa Graça Vamos virar Pra cá Com o nosso General Que é Pra onde Nossos inimigos Estão Então Vim aqui Ganhamos Aqui Vamos botar O minotauro Pra matar Esses caras Aqui Que eles São Fracos Esses caras Estão Fugindo Cadê O minotauro Olha o minotauro Mano Vai Minotauro Caramba Minotauro E vamos Vim pra cá Com o Rezo A gente Perdeu Uma Carruagenzinha O minotauro É muito forte Galera Olha isso Já botou Pra correr Vamos ver O dano Vamos ver O dano O bicho É ignorante Demais Contra o herói E o outro Tá com a habilidade De trapacear Do Ares Vamos correr Pra cá Deixa eu ver Eu acho Que eu preciso Matar Esses caras Aqui Vamos Pra cá O grifo Eu acho Que eu vou Mandar pra cá Pra ajudar O exército Vamos vir aqui Arqueiros Vem pra cá Vocês Vem pra cá Lanceiros O Rezo Precisa voltar Pra cá Pra atropelar Vamos lá Ou eu Vem pra cá Vamos pra cá Vamos vir pra cá Pra gente poder Atropelar os caras Ali Nossa Vai ser muito Foda Beleza O Minotauro Botou os caras Pra correr Aqui Vamos lá Grifo Tá com o ventão Aqui Pronto Tira geral Da formação Caramba Isso é muito Foda O grifo O grifo É muito Ignorante O grifo Tira os caras Da formação Os caras Não tem condição De continuar lutando Não Os caras Saem da formação E é isso Ignorância pura Vamos continuar Atropelando aqui Com o general Olha isso E não são nem Carruagens pesadas São Carruagens leves Que esse general Aqui possui Ele é muito Foda Esses caras Acho que Eu vou correr Pra cá O nosso inimigo Tá vindo Dali Por que Tem uma unidade De gigante Toda torta Vamos lá Minotauro Bota esse inimigo Pra sangrar Diminui o moral Em área Minotauro Nossa senhora Minotauro Minotauro é muito Foda Vai matar O herói O minotauro O minotauro Vai matar O herói Cara Bicho ignorante Da porra O cara Vai matar O herói Agora Vamos virar Aqui Com esses caras Aqui Pra não dar Merda Não fica aí Pra não morrer Trouxa Vamos pra lá Grifo Vamos vir aqui Grifo Vamos vir aqui Grifo Bum Bufa a moral Pra geral Espada Aqui O minotauro Matou o herói Inimigo Eu não acredito Nisso Cara O bicho É escroto Olha isso Acho que ele Matou dois heróis Aqui nessa partida Vamos vir aqui Com os cavalos Ganhamos Aqui Matamos Mais um herói Com as unidades Lendárias Da gente Caramba Isso foi Ao mesmo tempo Uma bagunça E ao mesmo tempo Muito foda O minotauro Sozinho Peitou Todo mundo Olha lá O bicho O minotauro É muito foda Ele matou Dois heróis E uma unidade Quase toda Sozinho Ok Alimento Para o ninho Experiência E reposição Para o grifo Eu não preciso Disso É só para o grifo Essa experiência Aqui Esse alimento Trocar pela vida Recebê-lo Vou receber eles Para ganhar Uma cura Beleza Eu tinha Cancelado A oferenda Para Zeus Não Não cancelei Deixa a oferenda Para Zeus Ativada Destruir Esse maluco Aqui Ele não tem Mais condições Vamos pegar Carruagem Com escaramuçador Ou carruagem Corpo a corpo Reforçada Alguém jogando lança Ou alguém Acho que alguém Jogando lança É melhor Não é? Um carinha Atacando lança Do meu lado É mil vezes melhor Pronto Minha carruagem Agora ela atira Também E vamos quebrar Essa cidade aqui Experiência Graça de Zeus Devoção A cidade é minha Eu vou espoliar E ocupar Porque é a última cidade dele Pronto E porque ela dá Ela dá Comida É o seguinte Só o Minotauro Apanhou Caramba O bicho Pou três níveis Naquela luta Ali Permutas Inspiradas Com os caras Aqui Eles não tem como Fazer essa permuta Aqui Porque ela é muito Cara Vamos lá Construção Disponível Aqui Construção Disponível Aqui É a mesma De sempre Depois que terminar Aqui Eu vou fazer Eu vou fazer O grande templo Do Sabásio Que é o dos Cavalitos Aí se eu quiser Ter cavalo No meu exército Eu vou poder Ter um bônus Mas Eu realmente Preciso completar Anax Dessa região Aqui Será que eu consigo Fazer a troca Com ele aqui Se eu pagar Muito caro Pra ele Deixa eu ver Antissara Será que ele aceita Uma região aqui Será que ele aceita Dion Porque Será que ele aceita Dion Por Dion Estar próxima Do Monte Olimpo Acho que ele não aceita Caramba Ele não tem como Aceitar Nenhuma região Que eu peguei Aqui Deixa eu ver Kition Kition Terme Será que ele aceita Terme Quase hein Quase hein Olha só Quase Ultimato Vai prejudicar Minhas relações Com ele Será que eu consigo Pagar ele Pra ele receber Será que ele aceita Uma Uma Ele aceita Comida Não Não aceita Não Regiões Principalmente Essa daqui Que dá comida Ele nunca vai aceitar Trocar comigo O cara Tá passando Fome Caramba Que desgraçado A Calidonia Seria boa Pra mim Porque eu ia fechar Uma província Mas ele não vai querer Também Aqui tá faltando Só uma região Que é Larissa Larissa Já é uma região Muito favorável A mim Porque eu destruí Os caras aqui Beleza Larissa Eu sinto O Shadow Larissa Não quero Teus beijos Esses caras Aqui não foram Atacados Né Acho que eles Nem serão Atacados Tô aqui pensando Eu deveria Tomar Larissa Pra mim Deixa eu ver Como é que os Macedônios Estão aqui Por eu ter Destruído Os caras Aqui Parece que a Macedônia Tá subindo Aqui Tá improving Tá melhorando Macedônia Vocês aceitam Ah A gente já tem Pacto de não agressão Vamos lá Acordo de permuta Eu quero madeira Duzento de madeira Em troca de duzento De comida Com vocês aqui Pronto Eu só quero Ficar de boa Com vocês Macedônia Só quero Ficar de boa Com vocês Por um tempo Aí Pra vocês Não arrumarem Treta comigo Vamos lá Pronto Eu não quero Tretar com vocês Eu quero Que vocês Fiquem De boa Comigo Vamos passar Revolta Iminente Vamos mandar Esses caras Pra cá Pra conter A revolta É a única Utilidade Dos meus Soldados Aqui agora Das hostes Será que eu consigo Fazer mais uma hoste Será que seria Uma boa Qual lugar Que vai ter Revolta Aqui Ioron Aqui vai ter Ioron Eu vou Erguer uma hoste Ioron Vamos lá Seis espadachins Quatro de você Dois machadeiros E três Desse daqui Vamos lá Invocar Perfeito Perfeito Já temos um exército Da hoste Pronto para servir Aqui em Ioron Vamos lá Se aparecer um inimigo Aqui Porrada Vai escantar Irmão Vai tancar Vão ser duas hostes Aqui pra defender A região Vamos ficar aqui Parado aqui no meio E vamos passar o turno Vamos lá Olha isso Os caras atacaram A cidade aqui Os revoltosos Vai morrer todo mundo aqui Eu não vou nem lutar Vitória Cadimena Trouxa Me dá Me dá dinheiro Povoado Sob cerco Rebelião Deu rebelião Em duas províncias Ao mesmo tempo E Nas duas províncias Os caras Atacaram E se ferraram Destrói aqui Pronto Toma Toma Nojento Toma Só lapada Nas costas Beleza Agora Vamos Rushar Aqui pra baixo Pra defender Esse lugar Aqui Talvez eu não Vai precisar Mandar o segundo Exército Vou ficar de olho Vamos ver Aqui Não dá pra usar Isso aqui Agora dá Eu tava Guarnecido Vamos lá A caçada Selvagem Olha o cara Aqui nível 1 Será que eu deveria Atacar esse maluco Aqui pra enfraquecer Ele Acho que não Acho que é melhor Atacar com o meu general Mesmo No próximo turno Eu destruo Esse maluco Aqui Vamos lá Melhoria de povoado Ismaru Eu preciso do dinheiro Daqui Pra dar upgrade Aqui né Não posso só sair Dando upgrade No povoado Deixa eu ver Ou eu posso Construir essa parada Aqui Mais manutenção E recrutamento Pra unidade De carruagem Isso é bom O que que o ritual De sabásio Tem um ritual De sabásio Deixa eu ver Ritual de Juramento Sabásio Deixa eu ver aqui Ah É a carruagem Pesada Caramba Eu vou poder Recrutar Essa carruagem Aqui Hum É melhor eu fazer É melhor eu fazer Maluco Deixa eu pensar Essa unidade Aqui de emboscador Da floresta É melhor do que Esse cara Mussador Da floresta Eu preciso Recrutá-lo Também Mas deixa eu Pensar aqui Cara Eu preciso muito De alimento E crescimento Da província Eu acho que Essa carruagem É endgame Tá Então eu não vou Estar fazendo não Ela é late game Quando liberar Um slot Aqui na cidade Eu faço Mas por enquanto Eu não vou fazer ela não Porque ela é muito Late game Ela é muito Vai vir muito tarde Ou eu posso fazer ela Aqui em cima O ritual de sabágio Vai servir pra caramba Deixa eu ver Vir pra cá Pra cima Será que é uma boa ideia Eu vou mandar Esse exército Aqui por precaução Porque eu não sei A repercussão Desse cerco Que esses caras Estão fazendo aqui Eles parecem fracos Vamos ver Deixa eu ver aqui Derrota corajosa Eu vou me recusar Atacar Tem duas carruagens Tráceas Olha isso Cara As nossas revoltas São terríveis O inimigo Quando ele se revolta Contra a gente Ele tem as melhores Unidades Nunca é uma revolta Ele tem lanceiro pesado Ele tem seguidor de pan Você tá maluco Eu não consigo lutar Com esse cara não Com a minha guarnição Vou ter que atacar Com esse pessoal aqui Vamos lá Duas permutas Acabaram aqui Eu não sei por que Eu acho que eu não vou Poder entregar a madeira Que os inimigos Estão pedindo Os aliados Estão pedindo aqui Eu vou entregar Comida então Vamos lá 400 de comida Em troca de Eu preciso de madeira Doido 400 de madeira Vamos lá Uai Tu não quer comida não Seu verme Pronto 5 turnos Não Isso é muita coisa Deixa eu ver 200 de madeira Então 200 de madeira Por 5 turnos Pronto Vamos lá E eu reergo ele Com a comida Que eu tô dando Pra ele Caramba Manter aliados É legal Mas é chato A gente tem que fazer Tudo certinho De prontidão Pro serviço Aquele cara Que caiu Lá no chão Lá no Se machucou Olha o Eleno aqui Vindo me proteger O amigo O aliado Ih Eu não tenho como Ah meu Deus do céu Olha isso Deixa eu ver Ah eu tenho como Vamos atacar Eu tô viajando Cara Ah droga Pô isso é sacanagem Esse cara aqui Não Não passar pelo caminho Certo Ter que dar aquele voltão Vamos lá Próximo turno Eu vou pegar aquele Nojento ali Excedente populacional Na província da Trácia De novo Eu não acabei De dar upgrade Aqui Construção disponível Aqui Olha só Quanta coisa boa É melhor É melhor Buffar alimento Alimento É muito mais importante Alimento e crescimento Vamos fazer isso aqui Influência de pelasgos E dóricos É maior do que a minha Eu acho que o Eleno Vai ajudar Com a minha revolta Aqui Ele vai Ele vai me ajudar Aqui E os caras Vão se ferrar Aqui eu acho que Dá pra construir Um templo de Zeus Deixa eu ver aqui Nesse lugar Aqui tem um templo Não dá pra ver não Ah é na janela De construção Aqui Aqui É esse lugar aqui Mais graça Obtida Jardim divino De Zeus Esse é justamente O local Pra gente fazer O monte Olimpo Fazer a Parada aqui Vamos vir aqui Pedir uma prece Pra Zeus Pra gente poder ter um bônus Durante a batalha Contra os nossos inimigos Aqui Eu vou tentar Não matar Ou não me matar Durante a batalha Aqui Linha de visão No próximo turno Acho que não Crescimento da província Aqui Blá 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 Eu vou lutar normal Vamos lá Vamos atacar esse maluco Aqui que tá recrutando Correu né Trouxa Perdeu a capacidade De recrutar Vamos ter que atacar Aqui então Ih acabou Nem precisamos Lutar com os caras Se ferrou Maluco Eu vou só ocupar Não vou ficar Humilhando O pessoal Daqui E a facção Dos inimigos Tá sem capital Eles vão ter que fazer Aquele ataque É Aquele ataque Meio Como é que se diz De auto finalização Pra poder destruir a gente E eles vão falhar Porque eles sempre morrem No processo Hum Vamos pegar Dano perfurante Do herói Isso faz diferença Na carruagem Agora eu tô em dúvida Rugido Rugido da montanha Menos velocidade Pros outros Isso é bom Isso é muito bom Essas habilidades aqui Escolhido de Hermes Hum Mais velocidade Tem muita coisa Que eu gostaria De pegar A pilhagem Até que é boa Cara Prece para Atena Prece para Ares Sabe o que eu vou pegar? Eu vou pegar o bônus De perfuração Que é a melhor coisa Que eu faço É mais garantido Esse bônus aqui Vamos lá Cadê? Vamos só passar o turno Que o Heleno Vai acabar com a revolta Pra gente Provavelmente Tomara Permuta Vamos lá Hum Olha só Hum Cinco turnos Ele Olha Vale a pena Bronze por pedra O Heleno Atacou o inimigo Pra gente Valeu Heleno Toma O inimigo Nos atacou E se auto Finalizou No processo Adeus Adeus Não tem mais o que fazer Com você Trouxa Prece de Zeus Atendida Eu ganhei uma missão Anax da Tessália Piteleon Olha só Larissa Puxa É Eu vou ter que anexar Toda essa região aqui Destruímos a facção Do inimigo ali Aquela missão Do começo De Anax Que a gente pegou Ela Vai ter que ficar esperando Vai ter que esperar Pra depois Unidades com arma De duas mãos Vamos pegar Unidades com arma De duas mãos Recrutadas São mais fortes É Eu vou ter que tomar A região de Larissa Infelizmente É Meus amigos Bom No próximo episódio A gente avançou Bastante Construir o terreno Aqui Pra no próximo episódio A gente arregaçar Nossos inimigos Aqui embaixo Provavelmente Eu vou ter que destruir A Macedônia Cara Eu não vou poder Só deixá-los Deixar os meus aliados Os meus primos Tráceos aqui Beleza Obrigado por terem assistido E Fui Obrigado por terem assistido Obrigado por terem assistido